Olá pessoal, eu estou voltando aqui hoje para mostrar para vocês a barraca que eu fiz de cano de PVC só que com algumas modificações, ok? Então é o seguinte, ela ficou mais simples e nós vamos gastar menos conexões, ok? Então é o seguinte, para essa barraca, essa nova barraca, eu vou gastar 4 pedacinhos de cano de 15 centímetros isso aqui, ó, é cano de 20 milímetros, ok? E 4 joelhinhos aqui, ó, de 20 milímetros também De 20 milímetros é só isso Eu vou gastar 4 T de 25 milímetros, ok? Nesse T aqui, ó, que tem que ter, eu coloquei um pedaço de cano para diminuir a falta para limitar muita falta Então eu coloquei um pedaço de cano de 25 milímetros aqui dentro e colei Em todos os testes, tá? Menos aqui nessa parte, aqui e aqui, ok? E 4 joelhos de 45 milímetros, 25 centímetros 25, repetindo aqui, ó 4 joelhos de 25 milímetros, né? Em 45 graus, ok? Então é o seguinte A conexão é só isso 4 cordinhas aqui de nada Essa espessura é mais ou menos aqui, ó Com 2 metros e 40 centímetros de comprimento cada um Ok? A cordinha dessa A cordinha dessa espessura aqui é a cordinha mais forte São 4 dessas Então eu vou montar para vocês aqui rapidinho Para vocês verem aqui, ó Então eu comecei a montar isso aqui, ó Então você faz isso aqui, ó Coloca aqui E aqui, ó Aí vem aqui, ó Coloca aqui E aqui, ó Vem aqui, coloca aqui É esse Que coloca aqui Certo? Então é o seguinte, ó Pessoal, eu não vou colar Porque Quando fica muito grande o vídeo Certo? Então é isso aqui Essa aqui É a base da barraca Ok? A base da barraca é essa aqui Então é o seguinte Em seguida Eu tenho 4 pedaços de cano Com 2 metros de comprimento Certo? Para fazer a estrutura da barraca Aí, pessoal Para fazer a estrutura da barraca Eu tenho esses 4 pedaços de cano aqui, ó Com 2 metros de comprimento Tá? Essa emenda aqui Foi para aproveitar o material Ok? Então é Basicamente é isso aqui E tem a lona Pessoal Essa aqui é a lona Tá? Então eu Igual eu disse para vocês Eu paguei uma costureira para fazer, tá? Ela fez esse detalhe aqui, ó Para dar o acabamento Para apertar aqui no final Mas sim fica a critério de vocês, tá? É Usa a criatividade aí Pode modificar isso aqui, ok? Então é o seguinte Eu quero explicar a lona Ela usou Ela usou 4 pedaços de tecido E na emenda deles Fez tipo uma Uma capa de quadra-chuva, né? Na emenda Ela deixou essa parte aqui, ó Vem perto de mim Olha aí Na emenda Ela deixou essa parte aqui, ó É para colocar o cano A estrutura da barraca, entendeu? Então é isso aqui, ó Tá? Então é isso aqui, pessoal Ó Um cano de 2 metros, né? São 4 canos, né? E aqui Ela deixou essa parte aqui Para ser 20 porra Ok? Eu estou dizendo Eu vou colocar o restante dos canos Tá? Os mais Falta os 3 canos Pessoal, então é o seguinte Vamos colocar Eu vou colocar isso aqui de teto, né? Vamos colocar o teto Então é o seguinte Cada uma parte Cada um ter aqui De 25 milímetros Vai entrar um cano desse aqui De 25 milímetros Certo? Então vai ser aqui, ó Então eu vou Eu vou colocar essa partinha Essa pecinha aqui E volto a mostrar para vocês, ok? Pessoal, vamos lá, então Vamos colocar o teto A pessoa já está começando a tomar foto De uma raca Certo? Então é isso aqui Depois eu vou abrir aqui, ó E ela vai tomar forma de uma raca, ok? Então é o seguinte Aí estamos Ó pessoal Agora eu vou fazer A base da raca Então é o seguinte Eu peguei Eu peguei 4 joelhos Desse aqui De 25 milímetros De 45 graus Tá? E fiz esses furos aqui, ó Tá? Eu vou colocar Essa cordinha aqui dentro Vou fazer isso aqui Mais ou menos, ó Certo? Vou dar um nó nela Certo? Ó E vou colocar aqui, ó Certo? Para servir Né? Aqui vai entrar o cano aqui Inclinado E aqui vai ficar O prumo O prumo, o prumo lá Ok? Então eu vou colocar Esses 4 aqui E vou enfiar as cordinhas Aqui, ó Aqui dentro Então essa cordinha aqui Vai ser enfiada aqui Essa vai ser outra daqui Enfiada aqui Certo? Em cada um deles Aí eu vou dar uma paradinha E volto para mostrar para vocês o final Ó pessoal Aqui está a barraca, tá? Esse detalhe aqui, ó Foi a costureira que fez Então você usa suas criatividades aqui Parece que pode colocar uma Tipo um chapéuzinho aqui Para tampar, né? Ok? Então pessoal Aqui Seria a porta Então Se você fizer de lona Pode colocar um zíper Um zíper também aqui, tá? Aqui, ó A cordinha, né? Esquadra o barco Cordinha E aqui Eu fiz essa barraca Para as minhas netinhas, né? Então, exemplo Aqui, né? Do conforto Elas vêm com a vontade, tá? Então é o seguinte Essa barraca aqui Ela pode ser bem feita Para acampamento de verdade Só que tem que substituir Esse tecido aqui Para o lona Tecido aqui é fraquinho Ok? Ele é um tecido muito fraco Só para identificar Tá bom? Então Ficou assim, então É Essa parte aqui, né? Que fica A critério de vocês, né? Para cobrir aqui Certo? Os quatro caminhos Eu coloquei por dentro, né? Aqui Aqui eu usei Aqui eu usei O O O joelho, né? Essa cada cordinha Dessa aqui Ela é individual Essa aqui É daqui Essa aqui É daqui É que o joelho Coloca no cano Se você quiser Colocar a barraca mais alta Você coloca Um cano aqui Para levantar mais Certo? Olha aí As cordinhas aqui Do joelho Dei um nó nela aqui Ela fica dentro do joelho Certo? Vai dar um acabamento aqui Certo? E Eu estou muito feliz De ter Bonado esta barraca, né? Para vocês fazerem em casa Para as suas crianças Brincar Ou mesmo Para um acampamento, né? E eu espero que vocês gostem Se gostarem Dá um like Para a gente E se inscreve no meu canal Ok? E Agora No próximo vídeo Fique bem Fazendo o bem Tchau Tchau Tchau